Quando você me deixou Sempre fingi que te amava, não dei o braço a torcer Eu me cansei dessa vida, não pretendo mais lhe ver Quero que tinta o seu rumo, não me procure jamais Eu me cansei dessa vida, e dessas brigas banais Banais, banais, brigas banais Só agora descobri que eu te amo Sem você não consigo viver Solidão, bateu fora, te entrei Não tem jeito Eu tentei, mas não consegui Me esqueci Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Sozinho na cama, coração reclama Por você Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Sozinho na cama, coração reclama Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Seu silêncio está envolvido entre eu e você Ei, ei Essas brigas têm sido o inferno em nossas vidas Que às vezes até penso em me esquecer Ei, ei Que às vezes até penso em me esquecer É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Pronto, Genevaldo, saiu, viu? Você pediu